O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian realiza até o dia 17 de dezembro a Semana da Espiritualidade. O objetivo é promover entre o público do hospital reflexões e estímulos para uma vida mais comprometida com o bem-estar de todos e o incentivo à solidariedade e à gratidão. A programação é variada e conta com orações, palestras, apresentações musicais, venda de livros, sessões de cinema, floralterapia e muito mais. Para mais informações, acesse as redes sociais do UMAP UFMS.